Quem acompanha a cena das batalhas sabe que isso é uma revanche individual entre eles e o bicho vai pegar! Geralt, mão pra cima, família! DJ? Olha aquela mão! Melhor vai! Vence, vem! Vence, vem! Vence, vem! 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 É só um vídeo mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha! Isso é batalha! É só um vídeo mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha! Isso é batalha! Então vem! Bota ele, cara! Isso é minha cara! Isso aqui é esse pé! Sabe como vai ser? Por isso eu vou bater em você na hora do rush A insabotagem que tava te delineado Vou bater na sua cara até você tá usando blush Ha! Por isso que eu vou te matar De uma forma que o Samuel não imagina Sabe a maquiagem que a insabotagem usa? É a famosa base da Virginia! Hey! Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Quando ele tá versando Só que você tá banhando O Samuel tá te batendo Tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ha! Ela fala da minha base É kamikaze A base da Virginia O Nicorad no teu trio Você contando com ovo no cu da devilzinha Ovo no cu da devilzinha Não! Você sabe que é assim nessa sessão que eu vou O Samuel, você sabe que é assim Por isso que o Willys de Deus amassou Base, você fica no quase Essa é a miragem Um soco na sua cara É bem melhor que maquiagem Eu acho que não É batalha de rima não de agressão Então você vai parar no chão Quando eu faço a nevada de improvisação Sendo que você mandou duas Eu mando duas Essa é a improvisação Então a base é da Virginia Se você falar da minha Maria Você vai se ver com os ilusão 3, 2, 1 Eu vou me ver com os ilusão Não, sabe como é que eu vou falar Nossa, quem roubou o sol Você tava nas branquelas Os ilusão latrão que parou no seu lugar Né? Agora eu vou falar Você sabe que você nunca compete Calma, calma, chocolate branco Na luz do sol Sei que cê derrete Só que você não é inteligente Faço o verso que é eficiente Eu vou terretendo a luz do sol Você gaguejou Quando rimando a minha frente No bom de passado, meu bem, meu bem Por isso que agora cê tomou no cu Você não representa outro do Chris Só pega o telefone e vai ligando pro Dudu Vai ligando pro Dudu Esse é o neckline Você liga pro Dudu Você vai no Manuco Depois da batalha faz um FaceTime E é desse jeito que a gente faz Na moral, vê se cê pode Eu sou tipo o Chris Vou bater na sua cara e transformar em pagode Ela é tipo todo mundo Quando rima Isso que eu não entendo Eu faço disciplina Por isso eu bato E maltrato Toda vez que eu faço Sina É É que você não entende Por isso que eu faço Verso kamikaze Então vou ligar no FaceTime E o tio Bob Matei o primeiro truque Atrás do da segunda fase Aplausos 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 Aplausos